Frango crocante igual ao do KFC, ingredientes, um peito de frango sem osso já cortado em bifes, 5 ovos inteiros misturados com meio copo de água, pimenta do reino e um pacotinho de sazon, sal, alho e pimenta do reino a gosto para temperar o frango, óleo para fritar. Para empanar, farinha de trigo temperada, um pouco de sal e pimenta calabresa, farinha de milho com flocos grandes, cereal de milho triturado, mas não deixe virar farelo. Modo de preparo Tempere o frango a seu gosto, passe na farinha de trigo temperada, depois no ovo batido temperado e em seguida na farinha de milho. Aperte bem com as mãos e deixe secar por uns 15 minutos. Após secar, passe mais uma vez no ovo e por último, passe no cereal de milho triturado. Retire um pouquinho do excesso do cereal e frite em óleo bem quente até dourar. Obrigado por assistir, se gostou deixe seu like, considere inscrever-se e compartilhe com mais pessoas para ajudar o canal da Vovalda a crescer.